Bom dia, manos! Caralho, apareceu o sol, porra! Manos, a gente tem que tomar um café na correria. Vamos ver se a gente vai ali pra beira da praia, curte um pouco. Porque no meio-dia a gente já tem que sair do hotel, agora é 7 horas da manhã. Então vamos dar, ali é nóis! Mas que porra de tempo! Acho que já fechou de novo. Ou talvez seja porque aqui tem muito prédio. Aqui é muito prédio, muita árvore, dá sempre sombra e frio. Vamos ver, gurizada, vamos ver! Últimos momentos no Rio. Dia Domingo, eu sou todo cansado das festas do sábado, tudo dormindo. Deixa eu ver a minha camiseta aqui, segura aqui, ó. O cara tá abrindo dados, eu tenho que mostrar o cheiro aqui, né? Um rolê, que achei páreo no pavio, que é de nepo. Esse, Felipe! Olha o sol! Então, galera, acabamos de sair da Lapa, escadaria... Como é que é o nome da escadaria? Celeron, Celeron. Celeron, escadaria Celeron, todo mundo tira fotinho lá. E eu esqueci de filmar, então vou largar uma foto. Ficou muito legal a fotinho, vou largar aí pra vocês verem. E estamos indo pra Ipanel agora. Pegar um bronze. É, pegar uma meia hora de praia pra mandar ir pro hotel. Ah, a gente pode ficar até umas 11 lá, né? É, pode ficar até umas 11. Então, até daqui a pouquinho, é nóis. Então, mano, estamos aqui em Ipanema. Tá acontecendo uma cena sensual aqui na beira da praia. Marcinha passando... Deve todo um musculoso aqui. Aonde? Bem safadinha. Cuidado com a gineca que tá doendo. Isso aí, vamos caminhar pela beira da praia, dar uma volta. Ver qual é que é. Passando a banha aí, um pouco. Olha lá como é que tá a praia. Hoje, pelo menos, vê só. Olha aí. Ó, shapeada no rolê. Ó. O pessoal do vídeo quer ver? Passar um protetorzinho no Gucci. Hoje eu queria uma corrida lá. Porque ganhou de fazer a casa de bicicleta do lado. Não sei lá. Não sei lá. E aí, pessoal, como é que se passa um protetor? Ainda dá um tapinha aqui, ó. Ah, os loucos nesse estende aqui, né? Pra alugar as cadeirinhas. Vamos ver o que daqui é agora. Cara, eles estão fazendo um arrastão de leve ali. De leve. Sim, de leve mesmo, leve. Vamos lá pela beira. Mas os loucos não estão ligados que eu sou de Viamão, caralho. Que arrastão, o que, pô? Aqui é Viamão. É nós que dá os arrastão aqui. Aí a Betânia na praia. Direção ao mar. Vou pegar um sol, ver se sai aquela marca de regata que eu tô. Puta, hein, tá, viu? Olha, me deu o pescoço só de ver o cara puxando um mortal ali. Vamos ver se vai fazer lá atrás. A carinha tá puxando um mortal lá, bem de louco. Vamos ver se aparece. Vai puxar um mortal lá. A gente ainda vai sentir, né? Tá pesado assim. Vamos, caralho. Da aqui, então. Viram lá? Bom dia. Tô precisando de um buggy pra andar por aqui pela beira, meu. Caralho, mano. A gente anda sem parar aqui e não sair do posto 9. Aqui, ó. A gente vem andando lá de trás. Queremos ir ali naquelas pedras ali, ó. Só que tá difícil. Agora você tem que subir pra calçada aqui pra vir. Vamos ver se vai ficar legal as fotos ali. Desmalando lá atrás que tinha arrastão aqui pra frente. Mas, né? Tá achando que não. Vamos parar um pouco pra descansar ali. Vim daquele lugar. Não. Mano, isso que ia foder. Tem uma academia aqui na beira. Segura aqui. Tem uma academia. Bala pra caralho. Vários pesos. Ah, que foda. Aí os pesinhos, né? Duas barrinhas. Ah, que ia foder. Sabe se dá pra usar? É livre aqui? Sim. Quando usa, apose lentamente. Aham. Porque se não se quebra. Ah, sim. Se não quebra. Ah, beleza. Se a porta quebra. Aham. Por aqui ficam putos. Que vão procurar brigas. Sim. Ah, não. Legal. Não sabia que tinha aqui. Se não tinha vindo antes. Por quê? Você ouviu? Hã? Você ouviu? Rio Grande do Sul. Ah, sim. Pelo sotaque. Rio Grande do Sul, é. Eu sou diferente da gente do Rio. Pois é, velho. Totalmente diferente. Tem um canal lá. Tem um canal no YouTube também. Ah, que fofo. Olá. Tudo bem? De onde é que tu é? De onde é que tu é? Bariloche, Patagonia. Patagonia. Nós, os argentinos, consideramos a gente do Sul irmãs. Nós somos iguais. Ah, claro. Parecidos, parecidos. Sim. Tá puxando ferro? Tá fazendo que exercício aí? Tá fazendo pra quê? Posso? Para manter-me. Tengo 60 anos já. Tá bom. Mas faz uma divisão de treino? Tipo, um dia treina costas, outro dia faz peso. Claro, claro. Tenho que fazer isso. Ah, beleza. Quero ser assim. Impossível na minha idade, mas quero ser assim. Gostaria ser assim. Ah, eu tô tentando também, né? Tentando. Maravilhoso. Tentando. Tentando trabalho. Boa feria para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Lá em cima não subam, com isso. Proibido subir. É mesmo? E tem gente esperando. Aí vem um Rio Grande do Sul, que te pegam. Te tá deus e ladrones aí. Bah, não sabia disso. Terrible, terrible. E a polícia está aí. Ah, está aqui na venda. Estão esperando que você suba assim? Ah, bem-vindo. Aí você tem que entregar. Mas é muito bonito esse lugar. Falou. É mais lindo a praia de Copacabana. Ah, praia lá muito bonito. É perigoso, perigoso. Perigoso. Eu falo com honestidade, não sei se. Eu falo com honestidade, com verdade. Eu falo para proteger vocês. Não estou falando mal do Rio. Sim, sim. Não, mas é. Também tudo que é lugar perigoso. Onde a gente mora também é muito perigoso. Claro, claro. Aqui já é um caos. Tem bandas de bandidos patrullando as ruas. Sim. Com fusiles. Pegaram 80 pistolas bloco aí na favela. O Brasil está sem controle. Está fora de controle, né? Sim, total. Uma pena porque o Brasil é um país para fazer turismo maravilhoso. Pela praça. Pela praça mesmo? Dá para atravessar? Sim. Aí dá para atravessar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, senhora. Tchau, Brasil. Ai, asfalto aqui. Eu tirei aqui. Não, mas eu queria tirar da beira da praia, né? Vou dar aqui. Muita um risada. Estamos andando num parque aqui na beira. Vamos tentar atravessar para ir lá em Copacabana. O tiozinho aqui alertou que... Não é muito bom. A gente nem falou que foi em Copacabana, né? É. E ele alertou que não é muito bom lá, hein? É perigoso. É um negócio sinistro. Mas, né? Aí tem uma academiazinha hora livre ali também. Mas se eu não tivesse feito amizade com o tiozinho, acho que eu tinha puxado uns ferros ali. Se bem que eu queria fazer... Queria fazer peito. Daí ia ser meio ruim deitar na laje lá. Mas a academiazinha é boa pra treinar. Então, galera. Estamos aqui. Deitado um pouco em Copacabana. Deitado um pouco em Copacabana. Não posso ficar com esse olho muito sol, porque esse óculos aqui é... É de camelô, óculos fudidos do caralho. É capaz de derreter meu olho mesmo. É. É. Estamos aqui. Também um banhinho. Olha aí a praia. Muito bom. E daqui a pouquinho eu tomo... Caralho, daqui o sol tira só que tudo é bem rápido. Daqui a pouquinho também no hotel. Porte o aeroporto. O evento é Mars. Vamos. Então, gurizada. Estamos indo pro aeroporto já. O pessoal do Translado veio buscar a gente. Marcinha aqui. Quase isso. Foi o primeiro assalto aqui. Passou um cara de bicicleta. Ela tava com o celular dando bobeira na mão. O guri só deu tempo de fazer aqui, ó. Só que ele teve o azar que caiu no chão o celular. Então... Daí ele saiu correndo de bicicleta. Muita sorte de não ter levado aí o pai pra casa de iPhonezinho. Então, tá. É nóis daqui a pouquinho no aeroporto. Nós estamos esperando o aeroporto. Pra embarcar. Vai demorar ainda. Vai demorar umas... umas duas horas. Vamos em Tupi de Café Preto aqui e já era. Um avião que a gente vai ir aí, viu? Não pode passar por debaixo da asa. Fica sabendo agora. Marcinha. Tá bem espirizada. Vamos entrar aqui pelo rabo do avião. E é nóis. Tão dando a volta aí em cima. Isso aí, manos. Já cheguei em casa. Provavelmente vocês vão ter assistido em umas três partes porque eu filmei muita coisa. Duas partes, não sei. Vamos ver o quanto que dá pra cortar aí pra ficar legal o vídeo. Então era isso, galera. Até o próximo vlog. Não esquece de se inscrever no canal. Comentar. Dar like. Diz aí os vídeos que vocês querem ver também. E até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?